Fala galera, você está no GameplayJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com o Bully para continuar a nossa história do nosso delinquente juvenil, Jimmy Hopkins vamos ver o que a gente tem em missão Beach Rumble aqui na loja de bicicletas vamos ver o que vai trazer para a gente eu vou matar a aula hoje, não vou em nada não, estou fora da escola, não estou afim vamos ver o que vai rolar e recouple com a 7-6-7 em Titanium, muito caro, mas isso vai fazer a sua máquina voa isso é o que os professores fazem realmente, eu ia conseguir a 9-7-6 porque eu pensava que eu me parei importante entre meu grupo a 9-7-6, você é uma garota? oh, aqui é o garoto que ganhou a corrida você veio para o seu trofé, hein? aqui ela está, bonita moldado em plástico, coveredo em alumínio com um rap, com o seu nome misspelo excelente ótimo olha isso, um monte de gente com seus aspirantes de carreira para trabalhar em empresas fabuloso eu gosto de quando as pessoas conhecem o seu lugar em vida você é o lugar em vida você é o lugar em vida, você confundir você até tem as flutas no seu trofé eu não poderia imaginar isso você é um monte de cumbagos, não é? o que você tem? bringe, come on ótimo trofé aqui, deixa eu ver come on hey, dê-me isso de volta dê-me uma mão, rapazes tudo por um e um por um tudo por um e tudo por um tudo por um vai caralho caralho botou no chão filho da p... caralho 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 eu estou maravilhoso caralho oh, bem você vai voltar para o p... vai me dar, me dar um troféu filho da p... toma muito bom aí, desbloqueio luta é... corridas de bicicleta ok beleza o que que a gente tem mais de missão aqui? tem a missão lá no supermercado vambora pro Yang Yang... onde que tá marcado? ah não vou pra aula não eu vou para o supermercado caramba o policial na rua ele vai me levar para a escola? caraca sai fora sai fora hoje não quero ir para a escola não mexe o saco não o moleque corre pra cacete os PM já estão velhos já estão com artrose já não aguentam não os artrites tá tudo doendo vamos lá o que que é isso? casa do Ted Ted com A né que nem a mãe a longa Lá, por favor, Russel. Calma, calma. Sit. Boa noite. Obrigado, obrigado. Nossa, esse filho maluco é muito forte. Ei, seja bem, seja bem. Não, não você Einstein, não você. Então, como tudo funcionou com esses jantos? Não como eu esperava. Nunca confiar um jovem rico. Muito ruim, muito ruim. Foi aquele maluco, Tad? Você sabe, os pais estão em uma festa em casa do meu pai agora. Se você quiser uma coisa de revista, agora seria uma boa hora. Eu acho que eu preciso mais jantos. Ah, sim, você conseguiu. Obrigado. Vamos lá, Russel. Nós temos uma chamada de casa para fazer. A Rockstar tinha que fazer um jogo que fez a convergência dos personagens dela todas. É um jogo novo. 9p. Onde o personagem principal fosse... Podia ser todos eles. Imagina a gente controlar todo mundo. Em algum momento da história a gente controla o Jimmy, depois o CJ, depois o Michael, o Franklin. Sabia? O Tommy V7, imagina alguma coisa dessas. Isso é muito foda. Sei que é doideira, mas... A gente pode sonhar, né? Vamos lá. O Ted está... A casa desses idiotas está por aqui. O Tiger! Eu vou chamar nerd com uma mão. Eu posso pegar um nerd com uma mão. Mas eu vou pegar um nerd com uma mão. Ah tá, tem que botar pra entrar no modo de mira Ah não, do que mais perto Eita Eu vou colocar você em seu lugar Basta ele aí, Russell, resolve Russell smash, que nem o Hulk, né Quer Deus, está tudo sobre a janela Tá, cadê as outras janelas Não importa, encontre ele Ei, pessoal, eu encontrei ele Crush Quem trouxe aquele anjo Destro Eu não sei o que eu quero te fazer com isso Você, sai lá e encontre ele Eu sei que você está lá Vamos lá Fica uma porrada nesse palhaço aqui Vai lá, Russell, come ele aí Agora do outro lado O Russell me deu uma moral aqui, muito boa Pronto Pronto, beleza, e agora? Tem que sair daqui, beleza, vambora Bora, Russell Tá na hora de vazar Eu estou acabando com os preps, né Eles eram pra gostar de mim Né Vamos ver, que outra missão que surgiu aqui Deixa eu ver É lá na praia Caraca, esses pedestres me atrapalhando pra cacete Os preps estão me odiando no momento, né Bom, se eu ligasse pra isso Pra bonita Caraca, tem um cara ali Doidão Pô, peraí Tudo no caminho certo? Não É logo aqui em cima o negócio Vamos lá Fazer missão de quem agora? Boxing Challenge Enfiar porrada nos otários? Mole Então, como eu faço, Pete? Fazer o que? Fechar os ricos em submissão Bem, o que você tentou até agora? Vigilidade, destruição em direção Gratuitos sadismos Não, não, isso não vai funcionar Eles conseguem todo esse tipo de coisa em casa Não, o que você tem que fazer É que você tem que fechar um deles publicamente Você tem que provar para eles Que você é melhor do que o seu melhor homem Por que você não botar aquele maldito Biff Não é ruim, Pete Não é ruim Não é ruim Não é ruim Tudo bem Vejo você em volta Espera, Jimmy Posso vir também? Você sabe o que? Não se preocupe Vambora Vambora Vamos no Boxing Club Tem que enfiar porrada neles O que já é natural Caramba Que isso, neve? Caraca Ó Vou enfiar porrada neles Vamos lá Você e eu, Biff Você e eu, o que? Você e eu, a arte do boxeiro Que o melhor homem ganha E aí, vocês pequenos caras divertidas Saberem o que a vida é toda Qualquer tempo, Popper Claro O melhor homem sempre ganha Eu Vamos lá Depois Você pode limpar meus colos Deixa ele O cara é grandão Pelo menos, né? Nossa, tomou um combo, hein? Toma Essa aqui tá muito fácil Muito bom Ih, rapaz Ele começou A trocação tá franca aqui, hein? Boa Boa, Jimmy Ai Calma defender Opa Oh, não se preocupe Jimmy É difícil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, recuperou a vida demais Esse palhaço, hein? Ai, merda Vamos lá Vamos lá Tá quase, hein? Vai morrer, hein? Vai rodar, hein? Vai rodar, hein? Foi Dead Sobrou nada Sobrou nada Tô Bicho doido Bicho solto Who's the baddest? Me Who's the toughest? Me Who's the man? Me Me, losers Me The champion Number one I killed the best I will beat the rest Yeah What have we got here? That poor kid just beat up Biff He's our new champion What? He's the new champion Yeah, come on Come on, man Woo You disgust me It takes more than victory to become a champion It takes breeding And nepotism And snobbery You filthy Democrat Gentlemen Are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto Yeah 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 Ah, yeah Ah, you want to fight with me? I'm going to fight with everyone I don't have to fight with me, man Don't discriminate It's a mess Let's go You guys Soften him up I'll get a drink Moleque, eu vou enfiar a porrada em todos os preps Tá, menos um, vamo lá Toma Toma Ih, rapá Menos um, beleza Cadê? Vem, palhaço Toma Toma Próximo 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 Caraca 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 Eu vou colocar você em seu lugar Eita Eita Calma aí, calma aí que eu quero pegar aquilo ali Ai, sai, sai Não dá esse negócio aqui Matar todos os inimigos primeiro, né Tomei, calma Ah, tu vai ficar aí então, Derby? Não tem problema não Ué, ele não toma dano? Eita Moral, mas que maluco lixo, cara Ele luta sozinho Só luta com os amiguinhos Pô, meu Não dá pra agarrar esse Derby Eita Foi Dead Toma Toma Tá, e agora Ah, sim Reboquei geral Somóforo Quem é o boss agora? Eu não posso ouvir você, filhos ricos Quem é o boss agora, meu pequeno amigo wasp? Respira a pergunta Você é... Louder! Você é... Ah! Isso é certo Eu! Agora, vocês, garotas, aprendem a jogar bem Você entende? Ganhei mais uma Acabei com os preps, basicamente Acho que eu terminei todas as missões dos preps Ou ainda tem mais alguma coisa Acho que, né? Não dá pra ir mais longe do que isso que eu fiz aqui Olha lá Agora, Derby é realmente estúpido, malevolente e rico Então, isso vai surpreender nenhum de vocês Para descobrir em uma vida futura Ele vai acabar em Congresso Mas essa é a minha história, não a sua Então, esse capítulo 3 é com os Greasers A gente vai começar a se infiltrar no meio deles lá Que agora os preps já estão dominados Então, você deve estar muito orgulhoso de você Você ensinou essas ricas de rica uma leitura? Eles são ricos, fracos, buracos Foi fácil Eles escolheram a luta com mim E eu mostrei quem é o boss E o Gary tem que escolher essa luta Então, talvez você vai mostrar ele também O Gary não é um problema mais maior Ele vai ter que esperar Ei! O que é esse throwback? A haircut? A nice, strong man to cuddle up to? Quem sabe? Jimmy Hopkins, right? Meu amigo Johnny needs your help Então, seu amigo Johnny to come and ask for it Não diz Johnny anything Johnny Vincent does the tell-me Ele não me diz o que fazer Agora, beat ele, Greaseball Você está causando um oil slick Eu disse que ele precisa de seu help, mano Do eu look like a charity service? Você vai pagar por isso O que é wrong com esse lugar? Todo mundo aqui precisa de ajuda Ou quer te machucar ou ambos Bem, você sabe quem é Johnny Vincent, não é? Não, e eu não me importo Ele é o head of the Greaser Click Seja amizade com ele e ele pode te ajudar a chegar ao Gary Sim, talvez Eu vou te dizer algo, Pete Esse lugar brilha Diga-me sobre isso Bom, então Ó, já estamos na época do Natal Inverno, né? Tá frio e tudo E a gente vai ver isso nos próximos episódios Galera, muito obrigado a todos que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Adicione o vídeo favorito se você gostou Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!